Meus amigos, e lá vem coisa aí a respeito da saída da Deolane. Vocês estão sabendo com certeza absoluta que a Deolane foi eliminada da fazenda, né? As irmãs foram lá pra frente da sede, lá onde tá acontecendo o reality. Já trouxe já vários vídeos, uma sequência de vídeos aqui. Se você não viu ainda, só dá uma procurada aqui no canal, onde mostra ali o momento que as irmãs vai lá pra frente da sede da fazenda, onde tá acontecendo ali o reality da fazenda, né? Onde elas fizeram uma manifestação, chamaram os fãs, as pessoas que gostam da Deolane, lá pra frente da fazenda, fizeram uma caravana, levaram um carro de som, disseram que era até um mini trio que tava lá, né? Soltaram fogos, tudo pra tirar, arrancar a Deolane lá de dentro. Finalmente conseguiram, acabaram conseguindo. E agora tem várias pessoas aí se pronunciando a respeito, né? Dessa postura das irmãs da Deolane, várias pessoas observando o jeito da Deolane, dizendo que é coincidência, por que que isso não foi feito antes, né? E o Felipe Campos, uma das pessoas que se pronunciou e mandou o papo reto aí, e algumas coisas ali, né? Eu acabo concordando com ele, certo? Onde ele fala ali, por que que isso não começou antes? Será que se o motivo realmente for o motivo da mãe tá doente? E teve, ele acha que teve muitas coincidências aí nesse meio do caminho, nesse meio tempo aí, nesse vai e vem, teve algumas coincidências. Eu concordo, né? Em partes aí que o Felipe Campos acabou falando aí, cara. Ele mandou o papo reto. Se liga só com o que o Felipe Campos falou e veja se vocês concordam ou não. De antemão, eu já te pergunto. Vocês acreditam que isso realmente for o motivo da saúde da mãe da Deolane? O Felipe Campos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que quando a Deolane tava de boa lá dentro, tava sendo, até no início ali, sendo bem comportada e tal, ela tava sendo bastante aplaudida ali pelo povo, nunca surgiu nada, tava tudo de boa. Daí, quando ela começou a ser cancelada devido às atitudes que ela tava tendo lá dentro, daí começou a surgir aí um monte de coisas, até desencadear nessa real situação que foi as irmãs irem lá pra frente pra tirar ela de lá. O que vocês acham dessa onda aqui? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo, é muito importante. A gente vai estar interagindo aí, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Se liga só no que o Felipe Campos falou a respeito da Deolane, de tudo isso aí, o que ele tá achando disso aí, e veja se vocês concordam. Se liga só. Fala pessoal, fala pessoal. Olha só, passando aqui pra atualizá-los de todos os últimos acontecimentos aí de A Fazenda 14, principalmente aí com a saída, né, da própria competidora e a pioa Deolane Bezerra, que deixa o reality decorrente a uma suposta internação aí da mãe. Bom pessoal, eu acho que agora, eu acho que o que cabe a nós é tentarmos entender, né, sobre todos os shows de coincidências aí que tivemos, né, até então. Até enquanto ela esteve ali como a preferida do público, ou então a preferida da Fazenda, não houve absolutamente nenhum tipo de manifestação, não tivemos aí nenhuma probabilidade dela deixar o jogo, e que talvez essa atitude deveria ter sido tomada lá no início, né, e não agora. Eu acho isso extremamente fora de contexto, né, principalmente pela falta de fair play da própria competidora, né, da família também que vem aí acusando a própria emissora de tantas outras histórias, e a gente sabe que o jogo é feito de uma forma extremamente séria e honesta, né, por isso que quando acontecem essas coisas, eu acho que é uma omissão muito, mas muito incoerente, principalmente por parte dos participantes, né, que não deixam claro aí as outras questões, principalmente que envolvem ali a própria Record, o jogo, e eu acredito que deveriam também deixar claro que tudo é feito de uma forma muito séria e extremamente confiável. Eu sei disso e eu falo isso com categoria pelo fato de eu ter participado da Fazenda 7, como vocês sabem, e eu não acho que todas essas histórias, elas vêm de frente aí com uma possível desorganização, enfim, como estão querendo plantar ou tentar imputar isso em cima do público, dos telespectadores, né. Todos nós assistimos os shows, né, de horror, as ameaças, os dedos na cara, a forma como a própria Pioa conduziu o jogo dela, realmente sofrendo um cancelamento aqui fora, essa é a grande verdade, e agora ela sai, deixando claro que, como já disseram agora, também já está correndo nos sites, que ela vai para a farofa da GQ, que ela vai pedir apoio aos artistas aí para ajudarem ela no descancelamento, né. É uma pena, porque então quer dizer que só pelo fato da Babi ter voltado de uma roça falsa, do público ter escolhido a Babi como uma das preferidas, isso não pode acontecer, né. Não está dentro das regras do jogo, um outro competidor poder levar o prêmio de um milhão e meio, teria que ser a Deolando. Isso é verdade, realmente. E quem disse que ela caiu essa edição nas costas? Nós não vimos absolutamente nada disso. O que nós vimos, na verdade, foi um show, mas um show de assédio moral, um show de machismo também, um show de ameaças, lidando com os outros competidores de uma forma extremamente rasteira, e não é dessa forma que a gente conduz, talvez, uma forma digna, né, de competir ou tentar abocanhar um prêmio de um milhão e meio de reais. Não acho que a Record tenha sido omissa em nenhum momento, né. Eu acredito sim na questão da fidelidade do jogo, até porque existe um contrato, né, assinado anteriormente, antes de você entrar. Nós sabemos que qualquer reality de confinamento, ele leva os competidores à exaustão, e isso, com toda certeza, deve ter esbarrado ali, né, na Deolando, enfim. Muito feia essa atitude. Muito feia essa atitude, inclusive da família, inclusive das próprias irmãs, querendo derrubar o jogo, nivelar o jogo por baixo, da mesma forma como elas fizeram durante toda a passagem da Deolando em A Fazenda, né, até mesmo deixando claro ali a própria Deolando, como é que se lida com a vida e da forma como se faz acontecer as coisas. Que triste. É triste demais ver esse tipo de coisa. Agora eu quero ver como será daqui pra frente o jogo de Pétala, Moranguinho e Bia, né, sem a mentor, sem a mestre dos magos Deolando, que realmente finaliza a sua participação em A Fazenda 14 de uma forma extremamente rasteira, como também fez desde o início e da sua participação como uma P.O. ali e participando da edição 14 de A Fazenda. Então é uma pena, mas pronto, ela já está fora do jogo. Agora a vida que segue, vamos aproveitar um pouco mais de frescor com a volta da Babi, ver de que forma o jogo se alinha, pra que a gente possa realmente curtir um entretenimento a partir de agora. Então eu acho que é isso que vocês têm que observar. É a forma como o jogo vai se desenhar agora. E de que forma o entretenimento vai vir. O entretenimento que realmente nós não tivemos. Porque como eu disse, nessa edição não teve um frescor. Não teve um humorista. Não teve um casal. Não teve absolutamente nada. Teve muito dedo na cara, muito show de ameaça. Muita forma de você assediar moralmente outros participantes, colocá-los de uma forma extremamente medíocre, da forma como ela colocava e encurralando eles, né? Eu posso, eu faço. Você vai ver só como que eu vou lidar com você. Eu vou te pegar lá fora. Minha tropa está de olho em você. Enfim, foi dessa forma que ela desenhou o jogo dela. Uma pena. Uma pena, porque poderia ter sido muito divertido e muito legal essa edição 14. Não deixou de ser, mas poderia ter sido muito melhor sem a participação de Teolane Bezerra em A Fazenda 14. E galera, como vocês viram, o que vocês acham dessa onda aí? Vocês concordam com o que o Felipe Campos falou? O que vocês acham de tudo isso aí? Qualquer novidade, a gente vai estar acompanhando isso aí. Isso aí vai render muito ainda. A gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão. Vocês concordam com alguma dessas coisas aí que o Felipe Campos falou? Até o próximo vídeo.